Música Continuando a aula de roteamento Hoje a gente vai falar do protocolo OSPF Open Short Path First Então vamos lá, esse é o segundo protocolo de roteamento que a gente já viu Na aula passada a gente falou sobre o HIP Auto Information Protocol O OSPF, ele é um protocolo aberto Ele é padronizado pelo IETF e de domínio público Então o Open ali é de padrão aberto Então qualquer fabricante pode implementar esse protocolo Então ele não funciona só em equipamentos riscos Ele funciona em qualquer equipamento Também conhecido como o algoritmo de Jaxra Ou Dijkstra Foi inventado pelo holandês Esse da fotinha aí, bonitinho aí, com barbinha aí, óculinha 1959, muito antigo Considera a largura de banda na determinação da métrica para as rotas Então ele leva em consideração a banda que eu tenho disponível para trafegar Então diferente do HIP, que ele só pega o número de saltos Aqui eu considero como métrica a banda Então se eu tiver um link com maior banda Eu vou considerar, se eu tiver um caminho com uma banda disponível maior do que um caminho Que tem menos banda disponível Eu considero como melhor esse caminho com maior banda Independente, lógico que tem um cálculo, né? Independente aí do número de saltos O HIP só considera o número de saltos Envia seus updates via multicast Apenas routers que estejam com este protocolo ativado processaram os pacotes de atualização Então, a gente viu no HIPv2 que ele também propaga os updates via multicast Só que no HIPv1 ele propaga via multicast No HIP lá a gente viu que é o 224009, se não me engano Aqui eu utilizo os endereços de multicast 224005 e 224006 Eu tenho atualizações incrementais Então eu só mando o que foi alterado Eu não preciso mandar a tabela completa igual o HIP faz Então só o que teve alteração que eu vou mandar Isso faz com que eu tenha economia aí De largura de banda Economia de update Economia de processamento Então torna a minha vida mais fácil Essa atualização incremental Então, continuando aqui Menor tempo de convergência e economia de largura de banda Então é o que eu acabei de falar Essas atualizações incrementais Eles tornam o meu protocolo de roteamento mais otimizado Ele fica mais rápido Área OSPF OSPF ele permite a hierarquização da rede por meio de sua divisão Em domínios de roteamento Chamados de áreas Então permite aí eu criar áreas Que é usadas para controlar as informações de roteamento Que devem ser compartilhadas na rede O tráfego entre as áreas é coordenado pelo roteador de borda Chamado área border router Então eu tenho Uma ligação de uma área com outra área E eu preciso de um roteador para ligar essas duas áreas A gente chama esse roteador que está nas duas áreas ao mesmo tempo De área border router Seria ali o cara da fronteira Ele faz a fronteira entre duas áreas A segmentação também reduz o impacto na CPU E memória dos roteadores Então na prova de SNA pode cair esse tipo de questão Pedindo por que eu faço a hierarquização Por que eu faço a divisão por áreas no SPF Então um dos motivos aí Reduz o impacto na CPU e memória dos roteadores Eu não preciso de uma área gigante É aquela mesma ideia lá do início do curso Sobre domínio de broadcast e domínio de colisão Se eu tiver um domínio de broadcast muito grande Eu vou começar a ter problema Aqui se eu tiver áreas muito grandes Eu vou começar a ter problema também Por isso que o ideal é você dividir em áreas Aí eu tenho a principal aí Que é a área zero Ou a área backbone Ou a área de trânsito É a principal área e sempre deve existir Não existe o seu processo SPF Não existe o SPF Roteamento SPF Sem área zero A área zero É a área backbone A área de trânsito Então eu tenho que ter pelo menos a área zero Todas as demais áreas devem se conectar a ela Ou a rede SPF não funcionará Então se eu criar mais uma área Lá eu vou criar a área 10 Essa área 10 tem que se conectar a área zero Se eu criar a área 20 A área 20 tem que se conectar a área zero A área 20 não pode se conectar na área 10 Que se conecta na área zero Eu tenho que ligar diretamente na área zero Não posso passar por uma outra área Caso eu tenha que fazer essa ligação Entre uma área E essa área não consiga ter conectividade direta com a área zero Essa área vai passar por alguma outra área Por exemplo, eu tenho a minha matriz Em Minas Gerais, em Belo Horizonte A minha área zero aqui A minha área backbone Está aqui em Belo Horizonte Eu tenho as filiais Rio de Janeiro São Paulo e Paraná Rio de Janeiro e São Paulo se conectam via Belo Horizonte pela área zero Eles têm conectividade diretamente na área zero Só que Paraná eu não tenho um link para Belo Horizonte Eu só tenho um link para São Paulo Então o Paraná não está ligado diretamente na área zero Como é que eu faço para o SPF funcionar? Eu tenho que enganar ele Eu tenho que criar um virtual link passando por São Paulo Que é um túnel criado para enganar o SPF Fazendo que o SPF entenda que Paraná está diretamente conectado na área zero Mas na verdade não está Ele está passando por São Paulo Então o virtual link é simplesmente uma forma aí Uma gambiarra Para a gente enganar o SPF Fazer que ele entenda que uma área que não está diretamente conectada nele E ele acha que está E aí ele vai funcionar Beleza? Então o virtual link aí nada mais é que uma gambiarra Então aqui continuando nas áreas A gente tem o internal router O roteador que possui todas as suas interfaces de uma mesma área Então aquele roteador que pertence a uma área só Ele está dentro de uma área E ele não tem nenhuma interface dele ligada em outra área A gente tem o backbone router Que é um roteador interno da área zero Então ele basicamente é um internal router Só que ele é um internal router especial Porque ele está na área especial Que é a área backbone A gente tem o área border router Que é aquele roteador de fronteira Que ele faz fronteira com duas ou mais áreas E a gente tem ainda O roteador ainda mais especial Que é o ASBR Que é o Autonomous System Border Router Que é um roteador que ele faz fronteira Um roteador de borda também Que ele é BR também Border router Só que ele faz fronteira com uma rede que não é o SPF Com uma rede RIP, por exemplo Ou EGRP Beleza? Então a gente tem aqui a nossa área zero A gente tem R2 R2, R3, R4 Repara que R2 Aí aqui que a gente tem uma área 3 Eu chamei de área 3 aqui Essa área azul Repara que o R2 Ele está encostando ali na branca Na área zero E na área azul Na área 3 Como ele faz parte de duas áreas ao mesmo tempo Ele tem uma perninha dele ali na área azul E uma perninha ali na área branca Ele é um roteador de borda Ele é o cara lá que está entre Na fronteira lá do Brasil com a Bolívia Ele está lá na fronteira Ele faz parte ali das duas terras ali Beleza? Então ele é um área border router A gente tem ali a área amarela Onde o R5 está só na área amarela O R3 só está na área branca Então como a gente falou ali O R3 é um backbone router Que ele só faz parte da área backbone Lembra que a área zero é a área backbone Então colocou ali a área backbone A área zero A área backbone Ou a backbone area Ou a área de trânsito Não pode ser a área 1 Nem pode ser a área 3 Só pode ser a área zero Então colocou a área zero lá na prova Você tem que saber que é a área backbone O R4 também é um roteador de borda É um área border router E o R5 Ele é um internal router Porque ele só faz parte da área 1 Está vendo? Ele não faz parte de outra área Se ele quiser falar com a área zero Ele vai mandar a informação Para o roteador de borda da área dele Que é o R4 Tranquilo? Então além de gente Ele tem um backbone router O internal router Que é o R5 O area border router Que é o R4 E o R2 As informações de rotas Que são trocadas dentro de uma mesma área Repara ali O R5 está conversando com o R4 Ele está conversando só pela rede amarela Isso a gente chama de intra-area routes Ou rotas intra-area Rotas dentro de uma única área Ali entre R3 e R4 Está dentro da área branca também Também é uma intra-area routes E as rotas que cruzam O roteador de borda A área zero aprende uma rota Lá da área 3 Uma informação que está vindo lá da área 3 É uma rota internacional É uma inter-area routes Ou summary routes Beleza? A gente tem ali a área 2 Nessa área 2 está acontecendo alguma coisa Que eu não posso ter no SPF Que a área 2 Ela deveria estar diretamente conectada Na área branca lá Que é a backbone router Então o R6 ali Ele deveria ter uma conexão Diretamente com a área zero E ele não tem Ele tem uma conexão Com a área 1 Não pode acontecer isso No SPF Conforme eu falei no slide anterior Eu só posso ter conexão Das outras áreas Diretamente na área zero Então a gambiarra Que eu tenho que fazer aqui É criar um túnel Eu tenho que enganar o SPF Para esses equipamentos Que estão ali na área zero Acharem que o R6 Está diretamente conectado Na área zero E não na área 1 Para isso eu crio Um virtual link Eu crio um virtual link ali E o R4 Vai achar que o R6 Está diretamente conectado nele E não está passando ali Por dentro ali do R5 Isso é uma gambiarra Eu tenho ali Um protocolo de roteamento Que não é o SPF Um protocolo de roteamento Desconhecido ali No caso o RIP Tudo que não for SPF Eu vou tratar como Rota externa E o R1 ali Ele é chamado de ASBR Ou Autonomous System Border Router Ele é um roteador de borda Especial Ele é um roteador de borda O roteador de borda normal O ABR Ele faz borda com OSPF Porque ele entende OSPF O ASBR Ele faz borda Com uma rede Diferente da OSPF Com o RIP Com o IRP Com o BGP Sei lá Então todas as rotas Que o R1 aprender ali Ele vai chamar de rota externa Beleza? External routes E esse roteador Que faz fronteira Com uma rede Que não é OSPF Com um protocolo de roteamento Que não é OSPF É chamado de ASBR Continuando aqui Tabelas OSPF No OSPF A gente tem Três tipos de tabela A gente tem a tabela De vizinho A NegoRotable A gente tem a tabela Topológica Ou a tabela De LinkState Database TopologyTable LinkState Database Ou simplesmente LSDB E a gente tem a tabela De roteamento Que é a Routing Information Base Que basicamente É a tabela de roteamento A tabela de vizinho São as conexões adjacentes Quais vizinhos Que eu estou conectado Com quem que eu estou Formando a vizinhança Lembra que no RIP Eu não formo a vizinhança Eu envio lá A tabela de roteamento Para as interfaces Que o RIP está Ativo E via Broadcast Se for RIP Versão 1 Ou via Multicast Se for RIP Versão 2 Quem estiver falando No RIP Ele vai receber Mas eu não formo Uma vizinhança Eu não fico amiguinho Então a tabela E eu tenho A tabela De A TopologyTable LinkState Database Que seria A visão completa Da rede Existe uma tabela Topológica Por área Então se eu tenho A área 0 Eu tenho a tabela Topológica da área 0 Eu tenho a tabela Topológica da área 1 Da área 2 E assim Eu vou criando As áreas E eu tenho a tabela Topológica por área E a tabela De roteamento É a melhor rota Para determinado destino Então se eu colocar aqui Fazer uma analogia A tabela De vizinho É como se fosse No meu bairro Aqui Os vizinhos Que estão aqui Perto de mim Que eu conheço Aqueles vizinhos Que eu tenho aqui Uma relação de vizinhança A visão completa A topology table Da minha rede Seria que Eu conheço O meu bairro Eu conheço aqui Meus vizinhos Eu tenho uma relação De vizinhança Com os meus vizinhos Que estão próximos Mas eu não tenho Uma relação de vizinhança Com o meu bairro inteiro A visão completa Da rede É Como se fosse Um mapa aqui Do meu bairro Da região onde eu moro Ou da minha cidade E quando eu quero Sair para algum destino Quero ir para algum lugar Eu tenho que pegar Esse mapa E olhar a melhor rota Então eu olho Esse mapa geral Que seria a tabela topológica E através desse mapa Eu vou calcular A minha melhor rota Então hoje em dia É muito comum O pessoal usar o Waze O GPS com rede social Então o que o Waze faz? Ele pega lá O mapa da cidade E através de métricas Quais métricas são essas? Qual o lugar que está Menos ou mais congestionado? Se eu tenho relato De acidente? Se está parado? Tem radar? Se tem blitz? E através dessas métricas Eu calculo a melhor rota De acordo com o meu destino Aqui no SPF Ele vai pegar Essa tabela topológica Ela vai analisar Ele vai analisar Essa tabela topológica E vai calcular a melhor rota A gente já viu Que ele utiliza A largura de banda Para definir essa melhor rota Então ele pega esse mapa E traça ali A melhor rota Você vai usar Essa rota X aqui Para chegar no destino Mas vamos supor Que esse caminho Que ele me deu Por alguma razão Esse caminho Caia Não exista mais Essa rota Ela não existe mais Essa rota foi retirada Da tabela de roteamento Então essa rota Por alguma razão O destino caiu Aquele caminho Que ele formou Não está mais disponível Então essa rota Não existe mais O SPF tem que olhar De novo Para a tabela topológica Dele e calcular A melhor rota De novo Então ele roda O algoritmo Chamado de SPF Short path first Ele vai rodar O algoritmo De novo Nessa tabela topológica E aí sim Vai achar A melhor rota Então o protocolo SPF Comparado com o próximo Que a gente vai ver De RP Ele é mais lento Por que? Ele seria Mais rápido Se em vez De cair a rota Ele ter que calcular De novo Por que ele já Não guarda Uma rota De backup Uma rota Ali que quando Essa principal Cair Já tem uma disponível Já que ele pode usar Ele não faz isso Toda vez que a rota Cai A rota não está Mais disponível Por alguma razão Ele vai ter que olhar O mapa de novo Vai estudar o mapa Vai analisar o mapa Rodar o algoritmo Em cima do mapa E achar a melhor rota Então caiu ele Opa pera aí Vamos parar o carro aqui Vamos olhar a melhor rota Aqui Só um minutinho Aí ele encosta o carro Analisa lá O melhor caminho Faz um monte de cal Opa achei o melhor caminho Volta a andar Caiu a rota de novo Ele faz a mesma coisa Então Por que ele já não tem lá Uma rota de backup Já preparada Opa caiu essa principal Vamos lá de backup Ele não faz isso Beleza O SPF O carro Dividisse ele em 4 E mandasse uma parte Para cada via Então o SPF Ele faz isso Se eu tenho Chegar em um destino E eu tenho 4 rotas De métricas iguais Para chegar nesse destino Vai ter o mesmo custo Elas são iguais São rotas exatamente iguais Com custos iguais Eu mando um pacote Eu mando um pacote Para cada uma dessas rotas Beleza E ele O padrão do equipamento Cisco São balancear isso Por padrão O que é por padrão Sem eu fazer Nenhuma configuração a mais Ele já vai balancear isso Entre 4 equipamentos A gente pode fazer Uma prática disso Eu vou fazer Uma prática do RIP Que eu fiquei devendo Na última aula E eu vou fazer também Posso fazer uma prática Também do SPF E mostrar também Esse balanceamento Que ele faz Tipos de pacote O SPF Então o SPF Ele tem um pacote Hello Que é Olá Responsável pela descoberta De roteadores vizinhos E pela manutenção Da relação de vizinhança Entre eles Então é através do Hello Que os caras ficam amiguinhos E se mantêm amiguinhos Em redes Broadcast E ponto a ponto São enviados A cada 10 segundos Então se eu tenho Uma rede ponto a ponto Ou uma rede broadcast Estou ligado lá no switch Eu mando isso A cada 10 segundos Em redes Não broadcast A cada 30 segundos Redes não broadcast Que você vai ver No CCNA Frame Relay Então no Frame Relay Ele vai mandar isso A cada 30 segundos Se eu tiver 4 vezes Se eu tiver Se eu ficar 40 segundos Sem receber nenhum Hello Eu considero Aquele vizinho meu Morto O vizinho será considerado Inativo E as rotas aprendidas Por esse vizinho Serão eliminadas Então 4 vezes Sem receber Hello Se cada Hello É 10 segundos Em rede broadcast 40 segundos Se eu ficar Sem receber Hello Em rede broadcast Ponto a ponto Eu considero Ele morto Se for rede Não broadcast Frame Relay Depois de 120 segundos Eu considero ele morto O pacote Hello O pacote Hello Transporta uma série De informações Caso tenha alguma Incompatibilidade Em qualquer um dos campos A baixa relação De vizinhança Não será formada Então essa questão De prova É muito cobrada Tem várias questões Sobre isso Quando eu vou ter problema Na hora de ficar Amiguinho Do meu vizinho Na hora de fechar A vizinhança Quando eu vou fechar A vizinhança Eu mando o pacote Hello Se no pacote Hello A informação da área Tiver diferente Se eu estou na área 0 E o cara que eu quero Ficar amiguinho Está na área 30 A interface que eu estou Está na área 0 E o cara que eu quero Ficar amiguinho Está na área 30 Eu não vou ficar Amiguinho dele Não, Gustavo Mas você falou Que o área borderhalter Lá Ele não está em duas áreas Ao mesmo tempo Está em duas áreas Mas uma interface Dele está na área 0 E vai conversar Com interfaces Da área 0 Mas eu tenho Uma outra interface Que vai estar Na área 30 Por exemplo E essa outra interface Vai conversar Com quem está Na área 30 Então se o área ID Que eu estou recebendo Daquela interface É diferente Do que está configurada Na minha interface Tem alguma coisa errada Eu só vou fechar A desacência Se eu estiver Na mesma área Que eu estou conversando Com o meu vizinho Beleza? E Mesma subrede Máscara também Então se eu estiver Configurado lá Na interface 192.168.30.2 Com a máscara 255.255.255.255.0 E na outra interface Do outro roteador Lá que eu estou tentando Formar a vizinhança Então 192.168.30.3 Mas a máscara É 255.255.255.254.0 As máscaras São diferentes Ele não vai formar Adjacência Se eu estiver Utilizando a autenticação Se houver Algum tipo de autenticação Elas devem ser Adotar a mesma senha Dos dois lados Se não Eu não vou fechar Adjacência O hello E o dead interval Os tempos Os tempos Por exemplo Eu coloquei O padrão é 10 segundos Lá em rede No broadcast Se eu mudar Isso de um lado Eu posso mudar Esse tempo Foi lá da minha cabeça E alterei para 13 Se eu alterar para 13 Eu tenho que alterar Para 13 Nos dois roteadores Que estão ficando amiguinhos Senão vai dar Ele não vai subir Adjacência Então tudo que eu alterar Eu tenho que alterar Nas duas pontas Se não Vai dar merda Stub Area flag Devem possuir O mesmo valor Então O tipo de área Que eu estou configurando Tem que ser A mesma Dos dois lados Se não Não vai funcionar Isso aí Que a gente vai ver Mais para frente Tipos de pacote O SPF A gente tem O database Descriptor Que verifica Se as tabelas Link state Database Existem Se estão sincronizadas Link state Database É como se fosse Um mapa Do bairro Ou da cidade Um mapa geral Daquela área Os routers Em uma mesma área Devem ter a mesma tabela Link state Request Ao receber um database Descriptor E exibir rotas Que ele não possui Ele enviará Um pacote Link state Request Para o router Vizinho Solicitando informações Detalhadas Sobre as tais rotas Link state Update Ao receber um pacote Link state Request O router Encaminha ao solicitante As informações pedidas Link state Arc É usado Para confirmar O recebimento De alguns pacotes Os pacotes Hello Não são confirmados Então Hello Não precisa de confirmação Que tanto de coisa Galera Isso aqui A analogia básica É troca de figurinha A gente já fez algo De figurinha Quando você começa A comprar muita figurinha Vem muita figurinha Repetida Então o que você vai fazer Você vai lá Na banca Ou no ponto de encontro Na escola Sei lá E vai começar A trocar figurinha Então o que o SPF Aqui está fazendo É trocando figurinha Como é que ele faz O database O database do scriptor Aqui seria O seu pacote Figurinha lá O link state Request É quando você está Pegando um pacote Figurinha lá Do seu amigo E vendo Qual que você Não tem Você olhou lá E falou Opa Essa aqui eu não tenho Aí você vai fazer o que? Vai fazer o link state Request Cara Essa figurinha aqui Do Ronaldinho Aqui eu não tenho Aí que você fala Para o cara Cara Você pode me passar Essa figurinha Do Ronaldinho Aí o cara Ao receber Esse link state request Essa requisição Que você fez Ele fala Cara posso Você me dá Uma outra aí Ou simplesmente Eu te passo essa E você me dá Alguma coisa Beleza? Então o database Descriptor Seria o pacotão Lá da figurinha O mapa da rede Inteira O link state request Eu estou pedindo Alguma coisa Que eu não tenho O link state update Esse cara está me dando Detalhes dessa coisa Que eu não tenho Que eu pedi E o link state ax Foi eu falando Para o cara Que eu recebi aquilo Beleza? Então o database Descriptor Seria ali Um resumo Da Das Das rotas E se alguma Ali eu não tiver Eu for fazer um request Pedindo mais detalhe O cara vai me mandar Um update E eu confirmo Que eu recebi Tranquilo? Simples assim Então a operação Do SPF aqui Eu tenho aqui O downstate Que é ele Desligado Aí eu começo Eu ativo ele Aí o R1 Vai mandar um hello Eu sou o router ID 1721621 Tem algum router SPF aí? Router ID É como se fosse A identificação Do roteador No processo SPF Do protocolo SPF Então o ID Que ele deu ali Vai ser o IP De uma interface Que está configurada nele O router ID Nesse caso Ele vai pegar O maior IP Que está configurado Numa interface real Então o R2 Ele coloca o R1 Na lista de vizinhos dele 1721621 Via serial 1 barra 0 Ele recebeu Esse hello Na serial 1 barra 0 E já coloca O R1 Na lista de vizinhos E manda um hello Para um 1721621 Tem eu E o meu router ID É um 1721622 Então esses dois caras Estavam falando Na SPF Eles começam a conversar O R1 Põe na lista de vizinhos O R2 1721622 Via serial 1 barra 1 E aí a gente tem O init state Aí a gente vai agora Para o two way state Aí o R2 Fala assim Cara Eu sou o master Eu vou começar A pedir O pacote figurinha Primeiro Porque eu tenho O maior router ID Então eles fazem Essa eleição aí Simplesmente para ver Quem vai começar A analisar As figurinhas primeiro Então como O router ID Do R2 É maior Que o router ID Do R1 Por que? O IP dele ali Está maior O router ID Galera Pode ser o IP Da interface real O maior IP Da interface real Se eu tiver Utilizando o loopback Vai ser o IP Da loopback Mesmo se o IP Da interface real For maior Do que o da loopback Então a loopback Como o router ID Sempre vai ganhar Se eu tiver Mais de uma loopback Vai ganhar aquela loopback Que tem maior IP Ou eu posso dar O comando Router ID Que esse comando Router ID Sempre vai ganhar De loopback E de interface real Então se eu não tiver Loopback Ele vai pegar O maior IP De interface Configurado Se eu tiver Loopback Ele vai pegar O maior IP De loopback Configurado E se eu tiver E se eu tiver O comando Router ID É como se eu Estivesse forçando Ele vai pegar O comando Router ID Mesmo Então ali O SPF Router ID Como é atribuído Forçado Com o comando Router ID Caso não tenha Executado o comando A loopback Com a maior IP Será utilizada Se não tiver Loopback A interface física Com a maior IP Ganha Então sempre Nessa ordem Comando Loopback Ou interface física É só uma identificação Do equipamento Porque o SPF Ele não conhece O nome R2 e R1 Ele tem que identificar R1 e R2 De algum modo Então ele pega Esse router ID Que tem o mesmo Formato do IP 32 bits Beleza? Então o R2 Ele ganhou Essa pequena eleição De master Porque ele Tem o maior IP Esse master Essa eleição É só para quem Vai começar A analisar As figurinhas primeiro Eu sou o slave Pois tenho o menor Alter ID O R1 Isso Aí a gente passa Para o exchange state Essa eleição Galera Não tem A menor Assim É só Mesmo para essa troca Não tem nada Muito complexo Só para ver Quem vai começar A analisar As informações primeiro O master Então Como ele é o master O R2 é o master Ele manda O database descriptor Dele Que é o resumo Da link state database Então o database descriptor Seria ali As informações Resumidas Beleza? Segue o resumo Da minha link state database O O R1 Faz a mesma coisa Aí a gente está No processo De exchange state Exchange, né? De trocar Os database descriptor Que é um resumo Da link state database O cara Faz um arc Falando que recebeu O cara faz um arc Também Aí está no loading Carregando É Então O R2 Falou o seguinte Cara Eu não tenho a rede X Me dá mais informação Da rede X Eu quero detalhe Porque na primeira Informação ali Ele só mandou Database descriptor Ele não mandou detalhe E agora O R2 Está querendo detalhe Link state quest Ele quer detalhe Sobre a rede X Aí O R1 Vai informar Sobre a rede X Que é um link state update LSU Ok Segue mais dados Sobre a rede X E aí a gente está No full state Depois que eles trocaram Todas essas informações Aqui obrigado E aí Morreu Só se eu tiver Alguma alteração Na rede Que são atualizações Do SPF A gente viu que é incremental Se eu tiver alguma Variação aí Eu vou enviar Essas informações Redes multi acesso Quando operando Em redes multi acesso Como Ethernet Ele elege Um DR Que é o roteador designado Que seria o síndico Do segmento E outro como BDR Galera acho que eu vou Parar por aqui E eu continuo Essa aula do SPF Vou dividir em dois Senão vai ficar muito grande Na próxima Na próxima semana Beleza? Então continua A falar sobre o SPF Na próxima semana Porque senão Vai ficar Muito extenso Isso aqui Beleza? Já deu aqui 28 minutos de aula Vou passar de meia hora Na próxima aula aí A gente continua aí Com mais detalhes Do SPF Valeu galera Continue Curtindo Mandando comentário Eu estou tentando Responder comentários aí A gente já está aí Com 230 e poucos Inscritos Aumentou Bastante Conforme prometido Galera A gente vai ir até o vídeo 40 Eu vou terminar a série sim Não precisa ficar preocupado Até a próxima Tchau 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 Obrigado.